Está vendo essa garrafinha de água? Eu sei que você sabe a importância da água, mas você imagina a diferença que ela faz durante a prática de um esporte ou durante uma partida de vôlei? Sem água não existe vida. Todos sabemos da sua importância, mas muitos nunca pensaram em como ela surgiu. Tudo bem, você já deve estar falando que a água é uma junção de duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Ok, você está certo. Mas como ela veio parar em nosso planeta? Você sabia que a água pode ser um elemento alienígena? Ela pode ter surgido em algum lugar do espaço e ter chegado até aqui por um meteorito ou por cometa de gelo. Essa teoria afirma que durante a formação da Terra, nosso planeta era muito próximo do Sol. Assim, tudo seria seco, árido, bastante quente e mesmo que tivesse alguma quantidade de água, ela teria se dissipado numa atmosfera primitiva por causa do calor. Você sabia que a água pode ter chegado numa cauda de um cometa? Um cometa possui uma grande quantidade de gelo então ele poderia ser a origem da água na Terra. Esse modelo é bem aceito, mas fazendo uma análise mais detalhada com os isótopos de hidrogênio, eles não possuem as mesmas características dos isótopos de hidrogênio dos nossos oceanos. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Mas deixa eu explicar. Mesmo sendo elementos idênticos, eles tinham algumas diferenças. E assim podemos concluir que apesar de serem fontes importantes de água, os cometas não explicam 100% da sua origem na Terra. A água pode ter chegado em asteroides? Outro modelo é que um tipo de asteroide bem raro formado no mesmo período da origem do sistema solar, chamado asteroide carbonáceo, trouxe a água para a Terra. Ele pode ter chegado aqui quando nossa atmosfera era mais amena. O hidrogênio trazido por esse tipo de asteroide teria se juntado ao oxigênio abundante na atmosfera que havia aqui, formando a água. Será que a água surgiu na origem do sistema solar? A nebulose que deu origem ao sistema solar continha hidrogênio, hélio e oxigênio em abundância. Esses compostos faziam parte do manto terrestre. Durante o processo de desgazificação, o núcleo da Terra, que continuava bastante quente, começou a expulsar para a crosta uma grande quantidade de água em formato de vapor, como vulcões que expeliam vapor de água, além de gás e hidrogênio. Esse é o processo de criação da atmosfera terrestre. Quando a temperatura foi reduzindo, aconteceu a condensação do gás, que formou as primeiras nuvens e as primeiras chuvas. Nesse momento, tivemos a água em estado líquido, dando origem à formação dos primeiros oceanos. Como vocês podem ver, os modelos nos ajudam a entender como as coisas surgiram, como as coisas aconteceram. O que a comunidade científica considera é que todos esses processos que falamos de fato ocorreram. E o resultado que temos hoje na Terra vem da combinação de cada um desses eventos. E também aprendemos que a água que você vai beber logo após terminar esse vídeo é uma espécie de refrigerante espacial. Você viu que a água que existe na Terra pode ter várias origens, mas todas elas partem do momento do Big Bang. Se você não sabe o que é Big Bang, é só acessar aqui. O mais provável é que todas as fontes, os cometas, os esteroides e o material contido no manto terrestre ajudaram a criar os oceanos que conhecemos. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. O nosso próximo episódio vai ser sobre seres que vivem em locais extremos.